Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galera, aqui quem fala é o Manu Cauê e bem-vindos a mais um vídeo de Roblox no canal E eu estou com a galera mais louca desse YouTube Quem está aqui comigo é o Pedro DBR, é o Dodô Oi gente! Nossa, é o Dodô Pedro Os Solzones e o Jabutier Pessoal, hoje a gente está numa coisa muito louca aqui Porque a gente vai fazer um mapa que é muito bacana Hoje a gente vai jogar um boliche aqui no Roblox, sério Vai ser muito divertido Espero que vocês curtam E lembrando que se você quiser ser igual os maninhos que estão aqui A Família Craft hoje está em peso aqui Olha, eu tenho que mostrar uma coisa que eu fiquei muito feliz Cadê o maninho que estava... Ah não O maninho desapareceu, cadê ele? Acho que ele sumiu Está ali na frente, está ali na frente Cadê, 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 cadê? Na frente do boliche Ali galera, não, 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 vou mostrar Não, não, esse maninho, ele merece... O Pedro, olha o que o Pedro fez galera Olha essa camiseta Cara, ele fez a camiseta do canal Que coisa mais linda Muito obrigado Pedrinho Tamo junto irmão E eu quero agradecer a galera também que está aqui Deixa eu mandar o salve Que é o Marcos É um, dois, três, quatro Marcos, o Renato O Dylan O Som Rodrigo Tem o Pedro também Que está aí, colocou a camiseta Deixa eu ver qual que é mais a galera Deixa eu ver Tem o Sindelza Olha Sindelza Caraca, o nome bonito Bom, pessoal Então muito obrigado a todo mundo que joga comigo Se você quiser ser da Família Craft Já se inscreve no canal aqui embaixo E deixa o likeão Beleza? Bora começar aqui a zoeira E é o seguinte galera Eu não sei como é que a gente vai jogar junto Essa é a verdade Como é que será que a gente joga junto? Cara de troll face do cara Pede uma pista aí Pede uma pista Tá, vamos lá Vamos lá Eu peguei uma pista Eu acredito Pronto A galera está falando para deixar o like Deixa o like, hein safado Vamos tentar chegar a 5 mil gostei Se chegar a 5 mil gostei Eu vou fazer alguma coisa muito mágica Porque é muito obrigado Vocês conseguem, vocês conseguem É, sim, vamos lá Ô, eu estou aqui numa mesa Tem que estar vindo na mesa comigo, alguém? Tá Tem que achar vocês, calma Ó, eu estou na mesa Vocês tem que clicar naquele cara ali Porque eu estou indo, eu estou indo Não, mas eu acho que vocês não vão É, tem que clicar no cara Para ele poder, ó Bom, pessoal Vamos começar aqui a nossa partida de boliche Estamos com o time Cauê, Jabuti, Pedro e Dodô Os Salsanes não podem participar, né Porque não tem mais de 5 pessoas É, só pode 4 pessoas E agora é a vez de quem? É do Jabuti primeiro? Não, é do Pedro Que que é? Que que está aparecendo? Que que está aparecendo? É, então é o Pedro É, a vez do Pedro A vez do Pedro Iiii, vai Pedro, vai Pedro Calma Como que é? Eu não tenho a minha noção Mas eu vou jogar É, chuta, chuta aí Não, é só atacar Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Eu apertei direto Foi a pior jogada que eu já vi na minha vida Sério Eu tô brincando Eu nunca joguei a primeira vez Calma, calma, só a Bonini Tá da hora Eita, essa bolinha aqui Não, quem que é? Agora, deixa eu ver Deixa eu ver Agora eu acho que é o Jabuti, né Sou eu? Nossa, Guterball Eu acho que sou eu Calma, vamos ver Vai atualizar É, tem que ficar aparecendo na tela ali, ó Vamos lá É, eu acho que é a minha vez Agora é a minha vez Ah, não, é verdade O Pedro tem duas chances É, ele errou a primeira Pega Pega, por favor Quer pegar, gente Gente, o que tá acontecendo? Será? Aí, Pedro, pegou Caraca Vai, vai, pô Calma, calma Ó, o Pedro vai errar O Pedro vai errar, de certeza Vai, Pedro Vai, Pedro Chuta, Pedro, chuta Agora ele acertou Que isso? Ô, louco Ô, louco Ao vivo Ao vivo, mandou aquele Ao vivaço E Pedro, mandou muito Sobrou três, boa Agora o próximo é o Cauê Então, vamos lá Cauê, ó Fica olhando Pai é pai, né? Pai é pai Mas por que não tá o nome do Dorley ali? Também, também queria saber É o último Não é que buga Mas vai aparecer já já Calma aí Ah, ô, galera Sabe que o meu nome é feio, né? Obrigado, galera Isso aí Bolou Adoro Peraí que tá difícil aqui Pronto Eu vou meter na porrada Vai, vai Ponto Nossa, voltou três Voltou três Voltou três Mas foi também Tá fazendo um esperto Tá fazendo um esperto Pronto, consegui pegar Consegui derrubar sete pinos Tem mais um Tem mais um Tá Mais uma vez, baixo Vocês vão ver o pai Agora Peraí, peraí Eu vou tirar essa mira aqui Que essa mira Olha o tamanho do corpo dele Que engraçado Jesus amado Peraí que eu não consigo olhar Duvido, macho Duvido Peraí É aqui Boa Beleza Vai 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 Boa 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 É, foi quase o strike O strike é quando conseguiu de primeira Esse aqui foi quase, né? Foi o, foi o, foi o spare, né? O que que é o spare? O spare é quase, né? Eita, nois, tá bravo O spare é quando, o spare é quando você não faz o strike Mas você faz os dois pontos Meu Deus do céu É minha vez, mano Ó, eu tô com Caraca, por que o Pedro tá com sete pontos e eu tô com dez? É, porque ele errou a primeira E essa vez Você não acredita, galera? Ah, é verdade Eu acredito Eu acredito no strike, hein? Vai, Jabuti Eu confio, Jabuti Vai, Jabuti Vai, Jabuti Calma Ai, foi Que isso? Nossa, strike Strike Ih, faltou três também Quatro Você acertou quanto, Jabuti? Seis pininhos Seis pininhos Ah, dá pra ver aqui, ó Foi seis pininhos Foi seis pininhos É só o azul que dá, gente O rosa e não serve Só pode pegar o azul Pra ver a gente perceber Sério? Ah, eu queria pegar o rosa Ah, vai, 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 Jabuti Vai, Jabuti Ah, conseguiu Per Vai, Jabuti Vai, 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 vai ser difícil Vai ser difícil Vou pegar aqui também Vamos ver se vai dar certo Ó, dá pra ver aqui, ó Jabuti, dá pra ver aqui O Jabuti também conseguiu o Spear É, pô Boa, boa Dez, dez Tá empatado E o turn, o Dorni não vai jogar? É isso? O Dorni bugou? Nossa Nossa, não, tudo bem Ô, Dodô, você dá um apoio moral aqui É, pô Dodô, coitado, Dodô Dá um abraço Dá um abraço Ele virou na habilidade Ô, gostei do cabelinho E abraço Gostei Ô, vocês tem uma linda Ô, eu gostei do cabelinho e do óculos, hein Ó Caraca, que cheio O óculos Ele é, o óculos Que isso? Foi, foi quase? Oito pinos Deixa eu ver, deixa eu ver Dá pra olhar aqui, ó Nossa, ele deixou só dois Jabuti Jabuti, a gente tem que tomar cuidado, hein Jabuti Mano Na moral, os caras tá jogando muito, velho O pessoal tá jogando bem, né Mas eu acho que o Pedrinho não vai acertar os dois, hein Também não Pedrinho não vai Erra, 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 erra pro Cauê Erra, erra Vai, Pedro Aí É que tava em canto-canto É que tava canto-canto, é bem difícil Não, é impossível acertar É, não, é complicado, é complicado Agora Pessoal, já tá com 10 É meu turno, é meu turno Caraca, não, não É minha, é minha Aqui Eu tô brincando Fica olhando, fica olhando, pai Ó Manda aqui Ah lá, ah lá Se concentra, prepare Calma, calma Eu vou mandar com bastante força Pê Ó, ó, ó Foi mal, hein Foi 5 Foi 5 ou 6 5 É, então Não, foi 6 Foi 6 pinos Não, foi 5 Foi 5 Foi 5 Mas relaxa, relaxa que agora Será que vai ser o Spear? Não sei Calma Quem sabe, né Quem sabe faz ao vivo, né, não Quem sabe faz ao vivo, é isso aí É Que é o Loco Quer baixar mole, Brasil Que é baixar mole, Brasil Não, Spear Vai, Dorley, só vez Caraca, eu tô muito animado Meu Deus Tô agora trollando Vamos lá Tô com 25 pontos Liderança Baixa uma hora na liderança E agora Jabuti Jabuti se prepara para fazer o seu Jabuti é bom, hein Strike Strike Vai ser Strike Strike, 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 strike Strike, strike, strike Não, vai, não, vai, não, vai, não, vai Não, vai Vou desafiado, mano Vou desafiar você Vou desafiar você Nossa, faltou um, meu Deus Mas ele tá na frente, hein Não, não tá, não Não, brincadeira, ele não tá, não Ele tá com... Eu acho que ele tá empatado É, tá empatado Tá empatado Ih, é o Jabuti Eita, nó Vai, vai É o Pedrinho Vai se preparar agora Pedro, Pedro Eu confio você Meu Deus Deixa eu ver aqui Tenção, momentos de tensão Calma, ele voltou Ai Ai Ó o Pedro, ó o Pedro Tá calibrando Tá calibrando Tá calibrando É mesmo E aí, Pedro Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Opa Foi Fui No Faltou um Faltou um Ih, Jabuti O Pedro tá chegando Na gente, cara Na moral, velho O Pedro tá chegando Tocando com medo agora Não, não faz isso não Não faz isso não, Pedro Tô brincando Tô brincando Vai errar agora Tô vendo já de errar Ó Vai errar, vai errar Vai errar Ó, Maria Gente, deixa o like Ó, obrigado, Maria Foi Pera aí, deixa eu olhar Foi a Foi a Sindeusa A Sindeusa 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 Olha que bonito Sindeusa Ou Sindeusa Sindeusa Tá, tá o João Gamer aqui E ele fez o Spear, né O Pedrinho E agora Vai vir o Strike Fica olhando Mano, lá vem Quero ver Não, essa eu quero ver Você vai ter que estudar muito o jogo Essa eu também quero ver, mano Na moral, velho Se vier, meu pai amado Pera aí Pera aí que aqui tem que Calcula Tem que ser bem Aumentos de tensão agora Tem que ser bem Prepara Pera aí, pera aí Pera aí Puts, putz, pera aí Não Não, eu fiz errado Muita gente em volta Não Eu fiz errado O que? Nossa Que errado Nossa senhora, mano Jabuti primeiro lugar, hein Já tô comprando É, Jabuti Jabuti primeiro lugar Lembrando que eu tenho mais uma tentativa, né Brasil Aham Será que é o Strike? Será que é o Strike? Só que não é o Strike? Pode ser É o falso Strike O falso Strike Pera aí Pera aí Mas se fosse o falso Strike seria legal Calma Beleza Ah, agora vai ser Strike Ah, nossa, tá muito errado ainda Nossa Olha, sobrou três ainda Beleza, corre aí A gente tá indo pra próxima É, galera Eu não vou conseguir ganhar dessa vez Será que eu vou conseguir, mano? Não, não, vai, vai 32, ah não Jabuti consegue Concentral, Jabuti Mas na próxima eu consigo Eita, Jabuti, nossa Nossa, três Não vai dar Spear Não vai dar Spear Eu tenho uma chance, Brasil Eu tenho uma chance de voltar pro jogo Mano, na moral, véi Vai que vai, mano Vai que vai, meu Ó Ih, pera aí, pera aí Jabuti tá com 25 ainda Calma aí, calma aí Tem que fazer outra jogada pra poder Ah, verdade Calma aí Olha a minha atacada Vai lá, maninho Joga lá Quase Nooo Quase que eu já Eu acho que não vi, véi Olha, véi Quase que o Jabuti conseguia fazer, véi Quase My turn 34 Dois a mais que eu, Jabuti Cê vai ver Meu pai é amado, mano Agora Vamos nós Tô pegando aqui Isso aqui tá competitivo, hein, mano Vem, maninhos Tá, agora é o Pedrinho Vai, Pedrinho Vai, 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 vai Quer fazer desse jeito aqui, calma Pedrinho, chuta, Pedrinho Nossa, é muito difícil, cara, acertar Ele vai conseguir Que isso Faltou dois Faltou dois Deixa eu ver É, tá chegando Faltou dois Caraca, faltou dois pro Pedrinho Pedrinho Agora, cês vão ver Não, na verdade é o Pedrinho ainda Caraca, o Pedrinho tá Ô, louco Como é que o Pedrinho tá com 42? Ah, ele fez ali os pontinhos dele, né Cê sobressaiu É, louco Oxi, mas como é que ele tá com 42? Não deve ter contado ainda de vocês Peraí, peraí Joga essa aqui agora Eu não Oxi, como é que o Pedrinho tá com 42? Ele tava atrás da gente É porque eu sou o primeiro Agora que eu fiz 42 Quando for vocês, cês vão subir Não Eu tô na minha rodada Quer ver? É, ele tá na rodada dele É isso mesmo Tá bom, então eu vou ter que fazer Vou pegar, ó A galera assustada, meu Deus Calma Tô com medo Eu falei, meu Deus, como é possível? Vai dar tudo certo Cê vai fazer um strike agora Ó, 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 ó Ai, papai Nossa Ai Na moral, velho Tô acreditando É, então Mano, legal que tem torcida, né, mano A galera tá torcendo Família Não vai dar hoje, não sei Não, não, vai dar sim Vai dar sim Fico olhando Essa foi uma jogada Ó, essa foi Eu aprendi essa jogada Cês vão ver Vai ser aqui, ó Ó, como é que vai ser essa jogada Se pegar todos, hein Se pegar todos Se pegar todos, hein Se pegar todos, hein Pô, ó, ó Ó, como é que vai Ó, iiii Não, não, não É difícil Não, mas vai levar, levar Uma É, não, é mais fácil garantir dois Do que, né Sim, é bom garantir os dois Verdade, hein Legítimo Caralho Caraca, aí eu falei Como é que o Pedro tá na nossa frente, meu Não, é impossível isso Eu fiz três spares já Só o primeiro round que eu fui ruim Ah, verdade, é verdade Ah, aí A galera A galera te subestima Nossa É, é, deixa, deixa Nossa senhora Cara, falta pouco ainda pra gente Na verdade Meu Deus do céu, véi O Pedro tá na frente, mano Cara, vocês estão muito empatados 44, 41, 43, velho Vocês estão muito empatados Agora é o Pedro Mano, sei lá Vai, Pedro, Pedro, momento de tensão, Pedro Eu quero fazer um strike Eu quero fazer um strike Ou vai ser o Pedro que vai fazer Vai ser o Pedro Calma, não Calma, calma Caraca No, foi quase Vai ser o strike, não Mas eu peguei Ih, eu peguei um lugar bom Não, calma Não é certeza Não é certeza Não é certeza Vamos ver Aham Deixa eu ver Nossa, o Pedro tá disparado, Jabuti Já tá, ele tá subindo Mano, ele tá muito nervoso, mano Jabuti, nós tá, nós tá muito pra trás, Jabuti E aí, e aí, Jabuti? Mano, eu só sei de uma coisa, velho Nossa, ele errou O próximo vai ser strike Nossa, ele conseguiu levar dois Agora é o Kaká, galera Seguinte Mano, é strike É strike, é strike, sério Strike, tá bom Vamos ver Lá vem Calma que eu quero dar uma olhada também Comentos de tensão Vai, Camila Ó Ó como é que ela vai Olha como é que ela vai, meu senhor Olha como é que ela vai Uhhhh Uhhhh Baixa a memória Tutututututututututututututututu Nossa, essa foi Caraca Sabeu, mano Naca, calma esse Nossa, velho Esse é o que eu disparei Parabéns Parabéns Não, ainda Ah Não vai, contou, não contou ainda Vai contar quando for do Jabuti Ah Ih Caraca, eu achei que o Jabuti ia conseguir, cara Eu achei Ô, podia dar pra eu Se eu fizesse um strike Podia, né Dá outro strike, né Opa Ah, não seria tão fácil assim não Que isso, o Pedro pula de... Ah, velho, não acredito Calma aí, tem chance de vocês passarem, calma Não, tô brincando É, velho Nossa, o Jabuti agora tá no momento decisivo ali Tá concentrado Nossa, o Jabuti, você jogou de um lado e o outro, tá ligado, né? Mano, foi brabo, mano, foi brabo, velho Foi brabo, né? Vamos ver agora quanto ponto tá todo mundo, por enquanto Vamos ver, vamos ver 60, 42, 53 Mas caraca, eu tô com 41 ainda Calma, calma, vai contar quando for na sua vez, relaxa, relaxa É, eu baixo, tá tudo bem Meu pai amado, velho Calma, nossa, eu nem vi a jogada do Pedro, calma No, no, strike! Oh my God O quê? O Pedro deu strike? Pedrinho, strike Ah, velho, já era, não Nossa, tá muito decisivo isso agora, galera Ah, não, ah, não Meu Deus do céu Vai ter que ser outro strike do Kaká Pode meter lá, outro strike? Eu quero ver, essa eu quero ver Pode, pode, pode Vamos lá Lá vem, mano Olha como é que vai, olha como é que vai Já botei, já botei ainda lá na lanterna Peraí 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 Pior que se eu tivesse aí também, eu estaria na lanterna, não tem essa, né? Nossa, agora, agora Agora, agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Retorne de novo, vai lá, Cauê Tô com 60 pontos Agora, vai lá Agora faz o spare pra ganhar um pontinho Não, não Confia, confia Esperzão, não, esperzão fácil Isso daí faz sim É, tranquilo, suave, sereno Vai baixinho, vai baixinho É impossível errar, viu? Baixa Olha, alguém do lado aqui fez o strike Spar! Aqui, mano, aqui é só Ó Pronto, galera Não foi o strike, mas foi quase Gabuti, let's go Mano, agora Ah, viu, eu já peguei o jeito Quanto será que eu tô aqui, ó Vamo ver quanto que eu tô de ponto Tô com 71 disparado Tô com 71 disparado Ah, mas ainda não contou o strike do menino aqui, não Quanto que vale o strike? Acho que vale 20, né? Se não me engano Não, porque assim, o spare são 10 Você pode fazer até 10 pontos Só que o strike é 20 É o dobro Strike do Jabuti Ah, velho Não Não tá dando certo, mano Jabuti, lanterna O Jabuti está na lanterna Jabuti, onde é que você tá? É o lanterna Não, o lanterninha Calma, Jabuti, ainda tem muita partida Tem mais 4 rounds ainda Tem mais 4 rounds Que o Jabuti pode ganhar, né? É, dá pra você fazer 4 strikes Olha lá, olha lá, olha lá Ui Nossa, não, nossa Quase bateu em tudo Foi quase Foi quase, Jabuti Foi quase Oi, maninha, tudo bem? Ó, a Linda tá aqui, ó Oi, Linda, literalmente ela é bonitinha, ó Linda Let's go Tá, vamo lá 60, 71 e 66 Estou na liderança ainda Calma, calma, não contou Relaxa, relaxa Vamos ver se vai ser strike do menino aí agora Olha, é o Pedro agora A gente tem que chutar pro Pedro errar Chuta, 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 erra, erra, erra Tá pro Pedro errar? Não, não É pra ele errar, né? Na verdade É, na verdade É fazer ele errar Vai, Pedro Vai, vai, vai Ah, acertou Nossa, nossa Uh, faltou um Caraca, tá igual eu, mano Tô jogando fino Tô jogando fino Tô jogando fino Quase, hein? Ele tá jogando muito bem Muito bem mesmo Caraca, Pedro Ô, Pedro Ainda não apontou Ah, Pedro, só uma, né? Não tem como errar, né? Não tem como errar, né, galera? Não tem como errar Eu acho que não, né? Eu acho assim isso, velho Ó, se o Pedro acertar agora esse ponto Vai pra 80 O Caio já tá em 71 Meu pai amado, vem Eu não sei quanto que tá o Jabuti Eu nem vi Não tem quantos pontos Não, acho que ele vai pro Popo É, não, ele vai pros 80, meu Tá 90 90 Que isso? Mano, o Pedro é muito apelão, velho Olha isso Ah, não, velho É muito mentira Ó, ó, ó Fica olhando o pai Mano, eu acredito no strike, hein? Eu acredito, hein? Tem que ser um strike Peraí Vai, vai Eu confio, eu confio Vai, vai Só vai pro pai Nossa Meu Deus Ai, meu Deus É só nove que eu aceito, cara Ah, não acredito Eu não tô aguentando Não, valeu, vai Valeu a intenção Nossa, valeu Voltei só Sempre volta esse ônico É, mas faz o spare agora Aí na próxima você já tenta fazer um outro Um outro strike Entendeu? Putz, eu acho que eu errei ali Eu entendi, eu entendi É, eu entendi a referência Foi Vai, galera Infelizmente não deu pra fazer o strike Mas, Pedro Vai ter volta, Pedro Dá pra eu chegar ainda Mas eu também fiz o spare Dá pra fazer Tá, acho que com 93 por aí Até o shake aqui Ele tá Ó, tô com 90 Rapaziada Opa Então a gente tá igual agora, Pedro Tá igual, tá igual Será que é Tá decisivo Falta três rodadas pra acabar Que isso Tá decisaço, velho Decisivo Pra caramba Só o Jabuti, né Mano, o Jabuti sempre pega Coitado O Jabuti sempre Sempre deixa a dor Ah, mano Eu sempre quero, mano Sempre quero fazer o strike Não faço Nossa, minha bola foi embora Pedro, Pedro Eu não quero, tipo Desejar que você Tipo assim R, tá ligado Mas tudo de bom pra você, tá Que você consiga acertar 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 Não, olha pra minha cabeça Quer olhar pra minha caveirinha aqui, ó Tá bonitinha a caveirinha E esse macaca aqui Eu sempre falei Que esse macaca é bonito É o Jack Vambora Ó, vamos lá Vamos lá Vou ficar olhando aqui, ó Vou ficar atrás Não, na verdade Vou ficar olhando no visor aqui Na verdade É, não Vou ficar ali também Que eu quero ver Como é que vai ir essa bola Que isso, ó O Pedro Ele vai diagonal, véi O Pedro joga diagonal, mano Ah, ele é um mito Ele é um mito, ó Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Tô aqui Caraca, a bola vai Ai, ai, ai Nossa, agora acabou Não vai dar Ah, vai ser O Cauê vai ganhar Vai ganhar uns pontos aí Será? Será? Ou será que não? Deixa eu ver Ele vai Mano, se você conseguir acertar Os três, vai Eu paro de jogar esse jogo Sério mesmo É, é complicado Cento, ó Cento e quatro pontos Pro Pro Pedrinho E noventa do Kaká Deixa eu ver o Pedrinho ali Vamos ver Pedro Calma Nossa Tamo vendo, tamo vendo Ai, vai Nossa É, dois É, não É, não Se o Kaká se voltasse pro outro É, ia ser Eu já consegui fazer isso uma vez Mas é muito difícil Tá, agora Minha vez Ai, papai Que complicado Pera aí E agora, viu? Momentos de tensão Amor Se fizer o Strike ganhou Se fizer o Strike ganhou Ganhou o jogo E agora? Vai, vai, vai Será? Ai, ai Uuuuuh Valeu, valeu E tensão, pô Não, valeu Faltou fé Faltou fé aí Pra gente conseguir Faltou fé? Faltou fé da galera Esse Calma É, agora Um espelmo Um espelho Um espelho Um espelho Um espelho Um espelho Um espelho Tá muito complicado É, pera aí Atenção aqui ao vivo, galera É isso aí Aê! Cara, esse me assustou, hein? Meu coração assustou Tá, vamos ver Spare, nice pair Tá, a gente tá aqui na frente, né? Se eu não estiver enganado Opa, opa Não Por que eu não tô no frente? Ainda não Ainda há esperança Para Pedro D.B. Ainda há esperança para Jabuti, cara Ah, mano O Jabuti quase conseguiu Ainda tinha esperança para Jabuti, essa era a verdade Nossa, não tem mais, já era Já era, acabou Tô brincando, Jabuti, eu confio em você Não, mas dá para você fazer um sparezinho ainda legal Dá para ganhar só um ponto 94, ó Ah, foi? Pronto, spare Peraí, Jabuti, dá para você ganhar assim 92, velho É mesmo? Cadê nada? Se você fazer um strike Jesus amado, velho, é hoje então, mano Aí, 94 Será? Caraca, mano, é mesmo Jabuti dá para voltar para o jogo Vai, Pedro Nossa, estamos em duas rodadas para acabar Quem vocês acham que vai ganhar? Comenta aí embaixo quem você acha que vai ganhar, hein? Meu Deus, velho Ai, vai, o Pedro O time Pedro, time Cauê Ou o time Jabuti Pedro sempre está na diagonal, né? Lá vem, lá vem Ó o Pedro, ó o Pedro O cara está encaixando mesmo, né? Para, tipo, acertar a bolinha Ó o Maninho aqui, ó o Pedro com a camiseta Que da hora, cara Muito obrigado, Maninho Que bonitinho Ai, 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 ai Não, valeu, valeu Deixa eu ver aqui Valeu, valeu Faltou três? Três, né? Faltou só três Ah, dá para fazer um sparezinho Dá para fazer um sparezinho É, mas se você fizer um spare, cara Vai ser a mesma pontuação, sabe disso, né? Nossa, então pera aí Que eu vou ter que fazer um strike, né, velho? Vai ter que fazer aquele strike maroto Tô vendo, tô vendo Para acabar é o strike Mas será que você consegue, hein? Ó o Pedro, ó o Pedro Nós Ai, meu pai do céu Agora é o strike, Brasil É agora Lá vem, lá vem Momento de tensão agora Ó Todo mundo esperançoso Vamos lá, vem bola Vem bola Já boti ali Já boti ali Boa noite Boa noite Vamos lá, pega a bola Vamos lá Tenta alinhar ela Um pouquinho para cá Lá vem, lá vem, lá vem Eu tenho boneco no Roblox É muito bom, Pedro Foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi Strike, bobo Ai, não Não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus Já foram umas duas bolas igual a essa Toda hora eu Vai, mas parece que o Cauê tá ganhando aqui, ó Calma baixo, tem mais uma vez Pera aí, 120, eu tô ganhando Não baixo, tem mais uma vez, baixa Vai lá de novo Pera aí, tem mais uma vez Vai lá, faz o spare, faz o spare 125, calma aí Calma Que agora é difícil Acertar essa bola Pera aí Jabuti, ele pode Jabuti, ele pode imitar se ele fazer um strike Nossa Yeah Espera, galera Então, o que acontece? Estamos na frente Podemos ganhar Espera Não quero mentir, não Mano, é agora Nossa, é agora Que isso, eu não acredito Ah, não Nossa, não Caralha Que ele conseguiu fazer o mais difícil de todos Que é que eu consegui acertar Nossa, Jabuti, é impossível acertar, sério Não, na moral Você vai ter que estar naquilha de um pra bater o outro É o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer Não, eu confio Ó, ih, dá pra você passar do Pedro, hein, ô Jabuti Ai, ai, ai É, 111, 116, tá na média Ó Ah, não É óbvio, né Bugou a bola Eu tentei o máximo Pedro, boa sorte Agora é a última rodada, né Se eu não me engano Sim, acho que é Essa é a última rodada, eu acredito E agora vamos decidir quem joga o melhor no final, hein É agora Rodada final Não, essa eu quero ver Pedrinho, vai com a fé, hein, vai com a fé Pedrinho pode ganhar se fizer um strike Tem, vamos tomar cuidado aqui, ó Vamos ver Vai Vai, Pedrinho, eu confio Eu confio que o Cauê vai ganhar Ai, ai, ai Ai, ai, momento de tensão Meu Deus Ó, foi Ih, é strike Nossa Caraca, eu acreditei que era strike, velho Quando eu vi, ela foi muito certinha Não, não deu, Pedrinho É, Pedrinho Não, valeu, valeu a intenção, pô Valeu a intenção Valeu, sempre vale Valeu Ganhar o primeiro lugar Olha Não, se eu errar a bola também É, é verdade Não, não Ih, mas eu tenho chutei o Pedrinho Caraca, onde isso tá? 11, 12, 12 Então Então, já vou te dar pra você virar, né Dá pra... Mano, é hoje, velho Ah, tá bom, beleza Ó, o... O Pedrinho já fez Não, e pra finalizar eu vou terminar com o strike Vocês vão ver Agora é strike, sério mesmo Ah, eu quero ver agora Pra finalizar, velho Se eu meter o strike Galera, se eu pegar o strike agora Vocês podem comentar Cauê mítico Sério mesmo Pode comentar Mano Bora Fazer certinho aqui Peraí, vou até, ó Olha aqui Que... Que... Calma Foi 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 Ai, ai Ai, ai Ah, faltou duas Faltou duas Cara, é proc, mas não deu pra fazer o strike Cara, eu acreditei também que o strike ia vir Falta pouco, faltou muito pouco E agora, a última bola Deixa eu deixar ela certinha Só pra, né E aí, vamos lá Ganhar aquele spare bonito Ih, eu acho que eu errei Putz, grila Eu acho que eu errei Ih Errei Ei, ei Cauê, errou Sério isso Não, mas eu tô na frente, não tô? Aí Tá E agora, Jabuti, Jabuti, se você... Não, não Acho que você fizer o strike, você consegue Porque a última, se você fizer o strike, acho que você tem mais uma Errou, velho Errou, velho Nossa, Jabuti, vai, 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 vai Jabuti, strike, Jabuti Vai Ih, caraca Ai, meu pai Ganha grande nós dois, Jabuti É o strike Agora, agora Nossa Não, não, né Pode acontecer, né Um acidente aí Não, não Bom, galera Eu acho que a gente já sabe quem vai ganhar, né Que já sabemos Você tem que ver o finalzinho bonitinho Vai ter o finalzinho bonitinho Não, é porque eu tô falando isso Vai que... Nossa, ele com... Ah, pronto Ele terminou com o spare bonitinho Ah, foi spare, foi spare É que... Não, não, pô Vamos dar uma olhada na pontuação aqui agora Aí Finalizamos com... Vamos ver Vamos ver Ah, 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 ah Ih, peraí Não, eita 130, 141, 150 Como assim? Jabuti, strike, Jabuti Jabuti, strike, Jabuti Por que que eu tenho mais um? Jabuti, strike, você ganha de mais dois, Jabuti Strike, por favor, Jabuti Direitinho Não, não Ai, ai, ai Ai, ai Nooo Que azar, meu Deus Por que que eu podia jogar mais um, mano? Não sei Pé frio, pé frio, pé frio Aê, galera O Cauê ganhou E conseguimos ganhar em primeiro lugar Como o melhor bolicheiro do mundo Show de bola, na moral, véi Mas galera, como vocês já sabem É uma brincadeira Se você curtiu essa brincadeira Não se esquece do gostei Conheça o canal da galera que participou Do Jabuti Do Pedrinho Do Sozones que tava aí E do querido Dodô Que participaram aí Tamo junto Até amanhã Ah, eu tava aqui, né Do lado, né E... Falou Tchau, galera Falou